Fala galera que me acompanha aqui pelo Saudações do Colores e também pelo Instagram Filipe Fera 1, que semana do Fluminense nesse mercado de transferências, hein? 6 contratações, nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo tudo de cada contratação como eu já falei também no vídeo anterior e principalmente da contratação mais recente do Jorge, então vamos logo começar esse vídeo? O Jorge, lateral esquerdo do Fluminense, ex-Palmeiras, cria da base do Flamengo, chega por empréstimo de um ano com opção de compra, importante também falar, o salário vai ser dividido com o Palmeiras, ainda não se sabe ao certo se o Fluminense vai pagar 40% ou 50%, fato é que o salário não vai ficar só na conta do Fluminense, então uma ótima negociação. Eu vi muita gente falando que essa negociação teria sido a melhor do Fluminense nesse mercado de transferências até agora. Essa ou a do Queno, né? Queno também são os dois que a gente pode falar assim, chegam pra escolher camisa e os dois pra serem titulares absolutos no Tricolor das Laranjeiras. Essa, como eu disse, foi a sexta contratação. Por quê? A primeira foi o Guga, lateral direito, e aí na minha opinião vai disputar a vaga ali com o Samuel Xavier. A segunda, né? A segunda, terceira e quarta foi tudo no mesmo dia, né? O Vitor Mendes, zagueiro, que pertenceu ao Atlético Mineiro, estava no Juventude, vem pra mim também pra ser reserva imediata ali do Nino, do Manuel. Claro que isso pode mudar ao decorrer da temporada, né? Depende muito do desempenho, a gente sabe como é que o Diniz acompanha treinamento, treina e também valoriza bastante isso. O terceiro nome foi o Vitor Eudes, né? O goleiro que estava no Marítimo de Portugal, que fez só dois jogos profissionalmente, mas que é muito elogiado, vai ser o goleiro mais alto do plantel do Fluminense, 1,96m, fama de pegador de pênalti, um goleiro ágil, enfim, um goleiro que chega também, teoricamente, pra ser o segundo goleiro, ser o reserva do Fábio, que tem 42 anos. Aí o terceiro nome foi o Lima, do Ceará, esse dessas, tirando o Ken e o Jorge, é um nome forte, é um nome que foi bem no Ceará na última e principalmente na penúltima temporada em 2021. Titular absoluto do Ceará, meio campo, também faz um pouco a função do segundo volante, mas é um pouco meio campista mais avançado. É um ótimo jogador, bate bem de fora da área, de dentro da área, pisa muito na área também, chega aquele jogador boxe-boxe, tem muita velocidade, um jogador importante pro Fluminense que, se não chega pra ser titular, que eu acho que não é o caso, chega pra disputar posição ali, talvez com o Iago, quem sabe até com o Keno, se não estiver rendendo muito. E aí o quarto nome, o quinto nome na verdade, foi o Keno, esse sim um reforço de peso que o Diniz já tinha pedido, desde quando acabou o Brasileirão, o Fluminense estava um pouco desacreditado, porque ele realmente era um nome muito importante pro Atlético Mineiro, mas aí a contratação deu certo, o Keno chegou por um milhão de euros, contrato até final de 2024, de dois anos, podendo até ser renovado, dependendo ali do desempenho, da cláusula no contrato, podendo ser renovado até final de 2025, o jogador tem 33 anos. O Keno acho que é inegável, que o Keno é um ótimo jogador, um jogador que chega realmente pra ocupar a vaga ali do Matheus Martins, que foi vendido pra Udinese. A questão mesmo do Keno é apenas física, ele bem fisicamente, assim, vai ser realmente um ótimo reforço, ótimo reforço mesmo para o Tricolor. E aí o sexto nome, eu acho que a torcida até ficou mais alegre, dividindo ali com o Keno também, foi o Jorge. Por quê? Porque temos finalmente aí um lateral esquerdo que tem nome, né? Um lateral esquerdo que não só tem nome, como tem bola também. Não que os outros não tenham bola, mas que a gente sabe que tecnicamente é muito bom. que a gente já viu no futebol brasileiro, gente, há três anos atrás, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro no Bola de Prata, quando jogava pelo Santos. No Flamengo ele brilhou também, foi muito bem por isso, até foi pra Europa, não deu certo na Europa, no Mônaco, enfim. Voltou pro Santos, depois voltou pra Europa de novo e aí retornou pro Palmeiras. No Palmeiras também não foi bem. Eu acho que o Diniz tem muitas condições de recuperar esse atleta que é o Jorge. Como eu falei no início, empréstimo de um ano com opção de compra no contrato. O Diniz junto com o Filé, preparador físico do Fluminense. Tem totais condições de repreparar, de conseguir fazer com que o Jorge volte a ser aquele jogador que ele era na época do Flamengo, na época do Santos, que, gente, não tem tanto tempo assim. Três anos. É um jogador jovem, um jogador de 26 anos. Aliás, isso é algo que tem que se elogiar também. É um jogador, tudo bem, teve o Keno, tem 33 anos, mas o resto não passa de 26 anos. Lima tem 26 anos, Jorge tem 26 anos, o Vitor Mendes e o Vitor Euler, 23, 24 anos. Então, assim, o Guga também, né, o Seno Miguel tem 24 anos. Jogadores jovens e jogadores com contrato. E aí eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, eu falava no início dos vídeos, logo no início do Mercado de Transferências, que o Mário tinha prometido para o Diniz, e o Diniz concordado, porque justamente não queria um elenco inchado, que contrataria apenas de 3 a 4 jogadores. E eu até comentava aqui, cara, será 3 a 4, um time que vai estar na Libertadores, que é longe na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, será que é o suficiente? Principalmente com a saída de Matheus Martins e, na época, com a provável saída do Natan, que não é mais, o Natan realmente deve ficar no Fluminense. Será que era o suficiente? E o Fluminense já contratou, em uma semana, nessa semana, 6 jogadores. É verdade que, contratação, sem ser por um empréstimo, foram 3, né? Contratação, perdão, contratação, desembolsando dinheiro, botando dinheiro na mesa, foram 3. Quem são eles? Queno, por 1 milhão de euros, cerca de 5,6 milhões de reais. Guga, por 1,5 milhão de euros, ali cerca de 8 milhões de reais. O Lima, e o Lima, por cerca de 3 milhões de euros. O resto, foi empréstimo. E o Vitor Eulio, goleiro, foi e compra o contrato de 3 anos, mas o Fluminense não pagou nada por ele. Então, de dinheiro mesmo, foram 3 caras. Então, tá ali no discurso do Mário ainda, mesmo tendo 6. Aí você pode perguntar, pô, mas Felipe, será que o Fluminense ainda vai no mercado? Ainda vai buscar um segundo volante ali pra ser Sombra do Martinelli? Algum ponta pra ser reserva do Keno? Cara, se for, não tem mais o desespero que tava antes de, por exemplo, achar um lateral esquerdo ou de ter um ponta bom ali no lugar do Matheus Martins. Isso já tá resolvido. O que pode acontecer, o que o Mário Bintancur fala muito, é a questão de oportunidade de mercado. Pode ter oportunidade de mercado, de, por exemplo, ter algum jogador ter algum jogador que pinte, que seja por empréstimo, que o salário não seja tão caro. Enfim, e aí o Fluminense pode ir atrás. O Faravelli, né, a gente apurou aqui do Salto Social Colores, que é sempre cogitado como nome do Fluminense, porque é um bom jogador, é inegável, que ele é um ótimo jogador, um dos melhores segundo volantes e meio-campista da América do Sul. O Faravelli não procede, tá, a informação de que o Fluminense esteja negociando, o Fluminense está negociando com o Faravelli. Isso não procede, tá? A gente apurou aqui junto com a Rádio Melão e também com o Salto Social Colores. Mas, enfim, eu acho que é inegável que o Fluminense fez boas contratações e atacou os pontos fracos da equipe nessa temporada de 2022. Eu acho que está bem resolvida a questão da lateral esquerda e do ponta. Bem, ficamos por aqui nessa semana. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal do Salto Social Colores, também para o meu Instagram, FelipeFera1. Segue o canal, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, ativa o sininho, curte, compartilha, deixa o comentário. Agora, aproveita e comenta aqui qual contratação você gostou mais. Foi o Keno? Foi o Jorge? Foi o Lima? Foi outro? Quem? Por quê? Comenta aí. Então tá. Valeu e até a próxima. Saudações de Colores.